Música Vamos recuperar o nosso Rio de Janeiro, a gente não pode mais continuar as páginas policiais, violência muito grande aqui e tentar despolitizar principalmente a educação, foi cooptada pela esquerda durante muitos anos do Rio de Janeiro, a gente vive um processo de degradação dentro da educação, a gente precisa acabar com a ideologia dentro das escolas, é isso que a gente vai trabalhar muito para recuperar a nossa sociedade.